Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, tudo bem com vocês? Estou novamente aqui no sítio Pode vir fazer uma visita aqui para ver como é que estão as plantas Parece que está tudo bem A encicla aqui está com uma brotação bonita A outra encicla aqui de baixo também está com brotação Bonita, só o cataceto soco que está atrasadinho, mas eu vou dar um jeito Vou dar uma volta aqui para ver como é que está a situação das plantas Maravilha Espero que vocês me acompanhem aqui Ah, olha quem apareceu, a tartaruga Tartaruga do sítio Deixa eu ver se eu consigo ver ela novamente Beleza A tartaruga estava tomando sol aqui em cima do tronco Só que ela se jogou para a água É uma tartaruga tigre Não é nativa aqui do nosso país Mas ela está se dando bem aqui nesse lugar Dendróbion A gomeza Tem mais gomeza crispa Aqui O zepe dendro Dendróbion Olha o errado aí Bastante dendróbion aqui na Samambaiaçu Vou dar um jeito de arrancar essas folhas secas que estão aqui Aqui tem uma encíclica Bem grande ali, como vocês podem ver Tem bastante dendróbion aqui E vamos ver se aquela micro que eu coloquei aqui Ela já se aclimantou aqui com essas plantas Com a Samambaiaçu A Comparatia coxínea Está indo bem Deu haste de flor E como vocês podem ver Todas as cápsulas Dessa micro-orquídea aqui Então como vocês podem ver As sementes Sendo dispersadas aí Logo logo Essas sementes vão estar repovoando Nessa área de mata Marra aí com um barbantezinho de algodão Logo logo cai Mas aqui em cima Uma outra encíclica Patens E aqui nesse outro Samambaiaçu A gente tem Essa Gomesa crispa Que já está vindo com o haste de flor aqui Os dendróbion também E o Zygopétalo Está crescendo Emitindo nova brotação aqui Mais uma outra nova brotação aqui Essa brotação ramificada para cá E toda essa outra planta aqui para cima Temos duas cápsulas Bem bonita aqui Deixa eu ver se eu consigo Mostrar ela melhor Como vocês podem ver Tem duas cápsulas Bem bonita aqui Calibrosa E o Zygopétalo Está subindo Subindo, subindo, subindo Daqui a pouco Está lá no topo Da Samambaiaçu Estou aqui no sítio Aqui gravando Vamos ver como é que está Os cataceto Lá para o outro lado Já já eu volto Então E como eu estava falando Aí eu tirei uns dias Um bom dia Para comemorar meu aniversário Fui lá para Ubatuba Conheci Algumas praias Que eu sempre tive vontade De conhecer Tipo Ilha Rachada Ilha dos Porcos Ilha de Couve Um lugar muito bom Muito lindo Aquelas praias ali Daquela região todinha Ali eu rodei E Vou ter que voltar lá Para fazer uma trip Melhor E Quando eu voltei Da praia Fui ajudar Uma amiga Fazer a mudança E passei Alguns dias Na casa dela Lá Ajudando Montar os móveis Se ela se ajeitar E Estamos indo aí Agora eu vou voltar As atividades Gravar 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 As minhas Catiléias tigrinas Já estão Algumas Com o botão Outra com a espata Já está cheia Então Lá na No habitat Delas Vai ter Muita Catiléia tigrina Com flor E é isso Que eu quero Ir lá registrar É Estou procurando Um equipamento Mais especifico Uma Uma GoPro Uma GoPro 4 Uma GoPro 5 Quem tiver Uma máquina Dessa Em bom estado De conservação Uma máquina Boa E quiser fazer Num precinho Que dê Para a gente Acertar Eu estou Eu estou Precisando Muito Para filmar Que nem lá No habitat Da Catiléia tigrinas É meio perigoso De gravar Com o celular É uma região De alagado No mangue Se o telefone Cair na água Acabou Então por isso Que eu preciso De uma câmera Que eu possa Subir Nas árvores Sem medo De quebrar Para fazer Um registro Melhores Que o celular Está Meu celular Já está Um coitado Já Um senhorzinho Já está Todo quebrado Então por isso Mesmo Estou Estou pesquisando Bastante câmera Na internet Só que o pessoal Não vou desmerecer Teve um custo Então Só que Não está dentro Do meu orçamento No momento Que eu estou parado Então Até começar A trabalhar Então eu tenho Uma reservinha Lá guardada E Quem tiver uma câmera E esteja Afim de Me vender Num preço Que eu consiga pagar Agradeço De coração Porque não vai ser Um benefício Só para mim Porque vocês vão ter Mais qualidade De vídeo Porque o celular A gente fica limitado Então com uma câmera Dessa Daí Ou até uma Máquina fotográfica Que eu consiga Puxar O zoom Mais próximo Lá das plantas Lá no alto Vai ser bom também Aí quem tiver Interesse De fazer um Negócio Fala Adriano Eu tenho uma câmera Que te interessa Manda mensagem Para mim Que eu passo Meu telefone Eu acho que Muita gente Já tem meu contato Aí a gente Entra num acordo E vamos conversar Maravilha Eu vou tentar Filmar aquele Cataceto Cerno Que está aqui em cima Mais uma vez O nativo Não os que nasceram Na minha estufa De paçoca Para mostrar Para vocês Beleza Então deixa eu virar a câmera Aqui Então esse é o problema Que eu estou Falando Eu a olho nu Aqui eu consigo enxergar Muito bem o Cataceto Consigo ver a haste De flor dele Só que com o telefone A gente fica Meio limitado Então por isso Que eu queria Uma câmera melhor Para mim poder Ter um zoom Melhorado Uma qualidade De vídeo Boa Para poder fazer Registros Igual a esses Aqui que a gente Está enxergando Agora Esse Cataceto Está alto Tem cara Olha A altura Aqui ele está Aqui está Na minha altura Olha o tanto Ainda que ele está Lá para cima Deixa eu apoiar Aqui para ver Olha lá Então galerinha Vou Ficando por aqui Desejo a todos Um Um ótimo fim de semana Um ótimo fim de semana Um ótimo começo de semana Vou tentar editar Esse vídeo Hoje Hoje é segunda-feira Então vou tentar Editar hoje E já Colocar aí no Youtube Provavelmente até amanhã Amanhã de manhã Um grande abraço A todos Fiquem todos Com Deus Fui Aí como vocês podem ver Aqui A encicla Que está nesse vasinho Está muito Saudável Está bonitinho Aqui Aqui Tio Vem cá Você que gosta De bagunça Chacoalhe essa bola Aqui para nós Você é louco Aqui Não Deixa ela quieta Aí Você é louco Tio Você aguenta correr 50 metros Calma aí Fica aqui Fica aqui Deixa eu chacoalhar Então Vamos ver Você está bom De corrida Não Não Está bom De corrida Não Deixa eu chacoalhar Aqui Vem mais perto Está fora Você viu Que bonitinha Aqui não é nem Marimondo Isso aí É E aqui a gente tem Uma Outra encicla Patens Está nada Está nada Tio Está obrigado De lá Para ter visão Público Também Fala o nome Das plantas Esse daqui É um Um cataceto Um soco Planta lá Do litoral De São Paulo Esse aqui É um Uma encicla Patens Aqui da Mata Atlântica Aqui temos Outra Aqui temos Um epidêndron Que já deu As flores Acima do epidêndron Deixa esse bagulho Queto Agora eu vi duas Ali Tem dois buracos Um em cima E um embaixo Esperando sair por debaixo Ela vem por cima Exato Aqui temos Uma Miltônia Flavência Em cima Da Miltônia Temos uma Enciclia E esses aqui São os Os defensores Aqui Das orquídeas Deixa eu ficar quietinho Deixa eu ficar quietinho Aqui tem Duas mudas De cataceto Cerno Da estufa De paçoca Que eu plantei Aqui Nessa árvore Tem duas mudas Desse lado Como vocês podem Enxergar A brotação dele Já está Bem bonitona Ali Está firme Bonita Crescendo Vai dar trabalho E aqui Aqui na Portida Desse lado Tem outra Deixa eu aumentar Claridade Temos um outro Cataceto Ali Só que não vai Dar pra ver Muito bem Agora Por causa Contra a luz Mas faz dias Que eu estou Precisando fazer Esse passeio No meio No meio Da mata E como vocês Têm perguntado Para mim Porque eu tinha Parado de fazer Os vídeos Eu fui tirar Uns dias de férias E fui comemorar Meu aniversário Rapaz Se eu te contar Um negócio Que eu acabei De enxergar Aqui Que eu não Tinha visto Essa árvore podre Que está caindo Vocês estão Vendo ali Olha o tamanho Daquele Cataceto Cernum E não Eu pus ali Nasceu Sozinho Agora Tem que Ver O dia Que essa Essa árvore Cair Para ir lá Buscar essa planta Porque ela está Morta Está podrezinha E o cataceto Está lá Bom saber O que é que tem Tem bastante Samambaiaçu Para eu poder Amarrar outras Orquídeas Esse aqui É o O sítio Do meu vizinho Lá do bairro E a gente Está fazendo Introdução De algumas espécies Nativas Aqui Nesse sítio dele Vamos ver Se eu consigo Focalizar Deixa eu ver Perdi de vista Achei Aqui tem uma Não dá para ver Só que aqui tem uma Gomesa Gomesa recurva Gomesa trispa O cataceto Cerno Que não fui expulso Deve ter mais Aqui nessas outras árvores Ó que tranquilidade A terra As mudas Pequenas De enciclopatens Que eu Plantei Nesse Toco de cerejeira Acho que é cerejeira Não lembro A pessoa me deu Esse toco aqui Aí eu plantei Essas mudinhas De enciclopatens Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Tem mais aqui As plantinhas Adoraram Olha o tanto De raiz nova Aqui Árvore Cítrica Olha que delícia Plantar Planta em raiz Muito bem Essa enciclopatens Também Olha o enraizamento Dela Que bonito Mais outra Aqui Tio Outra Oi Ana Tio Eu também Vem cá Com o tio Essa outra enciclopatens Tá amarrada Aqui também Tio Eu Vem cá Com o tio Aqui Ah Olha essa enciclopatens Tá plantada Aqui As cápsulas Ficaram Muito Pesadas Aí aqui Galera Eu tenho Essa muda De catelã intermédia Uma catelã intermédia Tipo Tá com Quatro flores Nessa arte Mais três Nessa Tem outra catelã intermédia Aqui Tem mais outra catelã intermédia Ali Mais acima Tem um cataceto Cerno E essa árvore Que eu vou encher Ela de cataceto Não sei como Eu vou fazer Para subir Mas eu vou encher Cataceto Cerno Galerinha Esse aqui É um dendróbio Kingiano Essa planta Ficou comigo Quase dez anos Nunca deu flor Em casa Aí eu trouxe Aqui para o sítio E todo ano Ela faz isso Agora E não foi por falta De cuidado Não Não foi por falta De adubação De rega Nem nada É o ambiente mesmo Não estava bom Para ela Ela não Não florescia E aqui Está perfeito Para ela Está tão perfeito Que aconteceu isso Uma polinização Não só uma Duas Como é uma planta Que não é nativa Não vou deixar Essas sementes Se propagarem aqui Vou Vim colher ela Quando ela estiver Um pouquinho mais madura Para tentar Fazer germinar Na estufa De paçoca Em casa E essa plantinha Que eu vou mudar Ela de vaso Que está Num vaso Muito apertado Já Para dar Um Um melhor cultivo Para ela Olha Que planta linda Para vocês verem Né A natureza perfeita Essa aqui é uma planta Não é nativa Não Não é da nossa Flora E a natureza Parece que aqui Uma outra Flor que foi polinizada A natureza Encontra formas De fazer Então como não é Uma planta nativa Toda cápsula Que der aqui Eu vou colher Vou tentar fotografar Melhor ela aqui Babi 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 Vamos pegar As plantas Babi Vamos pegar Um pouco Babi Está cheio Bastiço Bastiço É pra mim? É pra você Obrigado, Aninha Vamos pra tia Vamos passear? Então vamos passear, né? Vamos A gente tá aqui pra gente passear Gente, agora a parte mais pior A gente vai pro Benhasco Ah, vai pro Benhasco? É Benhasco ou Benhasco? Benhasco É Benhasco, né? Então tá Tem que tomar cuidado, tio Tá bom, tio vai tomar cuidado aqui, hein? E toma cuidado, olha no chão Olha, vem cá Vem pra trás do tio Tem que vir pra trás Porque o tio tem que andar na frente Pra ver se tem bicho Tem cobra, tem aranha É, porque é pior Segura na mão do tio Vamos passear com a Aninha Gente, tá muito difícil Tá difícil, né? O que o tio vai fazer aqui? Vai tentar fazer uma coisa Nossa, o tio achou uma torneira, Ana Olha o tio vai beber Vamos ver Vamos ver, tem água Tem água Chute o bebê Tio, toma cuidado Pra fazer a parte mais pior Uma planta gigante Olha, tem abelha ali Vambora Olha lá Vambora Bora, bora Deixa abelha aí Devagar, sem correr Tem mais, galera Tem mais, galera Descure frostb groundwater